Música Bom, nós saímos do tema de histórias das cirurgias plásticas para mexer com a autoestima e agora a gente vai falar sobre uma história de superação porque não adianta você estar bonito por fora se você não estiver bonito por dentro de alma e coração E agora eu recebo o Cláudia Starling no Duda na Real Tudo bem? Olha só, precisa ter uma rima Nossa, ficou lindo Seja bem-vinda, Cláudia, ao programa Gratidão, amadinha, é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores já amados do meu coração também Olha só, tá vendo? A gente arrasa aqui na rima, hein, gente? Bom, Cláudia, você tem uma história linda Então nós vamos começar pela história linda porque ela também é uma história de superação Sim Mas me conta, porque você é de Itabirinha Antigamente era Itabirinha de Mantena, Duda, agora é só Itabirinha Só Itabirinha Uma cidade do interior de Minas, próxima a Governador Valadares Que tem amor, carinho e muito coração, como você diz, para distribuir felicidade para toda a comunidade Quem é de Itabirinha é feliz Isso aí Eu quero saber o seguinte, como de costureira a mestrada e pós-doutorada em odontologia Ela é doutora em odontologia Como que foi essa transição? Era um sonho de criança ser costureira e ser dentista Sim, um sonho de criança Porque você sabe que eu sou o inverso, né? Eu sou apresentadora e quis ser costureira É verdade Que coisa Meu marido me deu uma máquina de costura aí Quando tem tempo, que agora não tem tempo a mais nada Pode estar com duas bebês Mas eu faço umas coisas lá, eu gosto Eu fiz o inverso, mas me conta Era um sonho de criança? A minha avó, sonho de criança A minha avó e meu avô eram alfaiates Minha mãe professora E eu sempre via minha avó fazendo roupinhas De pessoas adultas, né? Crianças Mas eu queria fazer roupinha para a Suzy Era a boneca da época Você lembra disso? Não, eu acho que você não lembra, né? A Suzy não lembra Eu já tenho 51 anos, né, gente? Eu amo falar minha idade Eu também, eu adoro Eu sou alucinada pelo meio século mais um 51 é uma boa ideia, não deixa de ser, né? É que você tá bonita Não, eu amo a minha idade Eu quero ter 60, 70, 80, 90, sem dúvida Ah, não quero não Eu quero, dúvida Eu quero estacionar onde eu tô Não, eu quero ter mais de 100 anos Senão eu não vou atingir o meu objetivo Meu objetivo é trabalhar com amor e carinho Isso aí eu já faço Na minha odontologia, que eu amo Na harmonização facial, em Vaseline Cuidando de halitose, que é o mau hálito Que eu adoro cuidar também Mas me conta, vamos voltar pra boneca Suzy Vamos voltar pra boneca Suzy Menina, é muita coisa que você tem que contar Muita coisa, muita história Mas então, o meu sonho era ser costureira E fui costureira Minha avó me ensinou a fazer roupinhas de alta costura Pra boneca Suzy Eu vendia pra minhas coleguinhas todas do bairro E era um espetáculo, gente Aquelas vestidinhas de alta costura As bonequinhas ficavam cada dia mais lindas Cada um de uma cor diferente Você fez disso um negócio É, eu vendia e ganhava um dinheirinho Olha isso E depois eu queria ser dentista também Aí eu falando com a minha mãe Minha mãe professora Dando aula no estado Três turnos de manhã, de tarde, de noite Diretora Minha mãe trabalhava o dia todo Minha mãe só mudando pra governador Valadares Minha mãe mudou pra governador Valadares Levou eu e minha irmã, Ivânia Nós duas fizemos odontologia Cinema também Sim Então eu vim pra São Paulo Estudei também em São Paulo Fiz ângulo na Liberdade Um ano de ângulo Minha tia morava aqui Então, vou até amanhã na casa da tia Sônia Que eu tô com saudade desse Tem tempo que eu não vejo Então, o que que acontece? Estudo, fiz odontologia Depois fiz pós Fiz mestrado Fiz doutorado Trouxe Invisalign pro Brasil Que eu sou a primeira Mas eu quero saber do antes E a carta pro presidente? Que história foi essa? Ela pula? Não, aí eu tava fazendo odontologia E minha mãe não tinha condição Professora de Duda Você escreveu uma carta pro presidente? Ah, atrevimento, né? Falei, ah, minha filha Presidente, pode me ajudar Eu acho que ninguém é diferente Eu acho que todos são iguais Eu fazendo odontologia Eu não conseguia pagar a escola Minha mãe um mês pagava a minha E a minha irmã entrou também Aí um mês pagava Apesar que todo mundo passava na federal A minha irmã passou em primeiro lugar Com maior nota Em todas as federais Minha irmã passou Mas minha mãe falou Odontologia em governador Valadares Ou então Acabou A sorte que a gente queria ser dentista Ainda bem, né? Que o sonho era de você Apesar que a minha irmã Fez depois direito Passou em primeiro lugar Na prova da ordem Foi juíza Tinha passado no concurso Para juíza Quando o marido dela Também assassinou ela Então por que você fala Tinha? Sua irmã faleceu também Faleceu Minha irmã foi assassinada também Pelo marido dela Meu Deus É uma história de superação Mas está aqui Feliz Cláudia está Feliz Amo você Amo você Amo tudo e todos E me ama em primeiro lugar, né? Porque em primeiro lugar Na minha vida Sou eu A segunda eu A terceira eu A quarta eu Nem namorar eu quero mais Eu não namoro Eu não quero casar mais Eu sou feliz assim Duas vezes Meus melhores amigos 14 anos com o primeiro E 18 com o segundo E você parou? Largou e não quis mais saber? Você sabe o que é? A minha mãe fala comigo Cláudia, você nasceu Para ser livre Você só tinha nome de casada Você só faz o que você quer Eu não sei assim Eu sei fazer tudo Se você for minha paciente Eu saio agora Uma hora da manhã Duas horas da manhã Para resolver seu problema Mas se marido falar comigo Cláudia, onde você está? Eu não sei onde eu estou Onde que eu estou aqui agora? Estou na Duda, né? Estou aqui com a Duda É estranho De onde você está? Vocês querem mais na real que isso? Não, eu não aguento Você está na Duda na real Eu sou livre, amadinha Eu sou livre Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Do jeito que eu quero Você viu o que você é, Cláudia? Sou touro Touro? Eu não entendo nada de signo Nem sei o que eu perguntei Nunca tive ciúme de marido E os maridos não entendem Mas como é que pode Uma mulher que não tem ciúme? Gente, eu não tenho ciúme Eu acho que ciúme é doença E doença Dá pena quem tem doença O que você faz, por exemplo Na hora das vagas? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de trabalhar O meu trabalho É a minha melhor diversão Se você fala comigo agora Vamos fazer o meu rosto Eu saio daqui agora Com você e vamos lá fazer É sério? Sério Minha melhor diversão Não fala isso, amiga Amadinha é modinha Você não fala isso E nós vamos fazer A minha melhor diversão É o meu trabalho Não tem outra coisa Eu amo Sou alucinada pelo meu trabalho Você é rodeada de pessoas Demais Eu quero ter um milhão de amigos Eu não falo mais quero ter Porque eu tenho um milhão de amigos Você tem um milhão de amigos? Eu tenho um milhão de amigos Eu tenho um milhão de seguidor Que eu converso com eles todo dia Eu mesmo que respondo meus directs No Instagram E como você tem tempo Para fazer tudo isso? Ah, eu dou um jeito Eu dou muito só de mim Eu não tenho mais nada Eu tenho dois filhos, né? Lindos, maravilhosos Mas que não me cobram nada São tudo maiores Felizes também E pronto Minha mãe Tem uma Norinha Alê Que é a coisa mais linda E a Alê engraçada Que a Alê faz Você é sóbria que toda Norinha ia ter, né? Não E a Alê foi eu que arrumei ela Estimulei ela Para namorar meu filho, né? A produção está rindo, gente Não Toda produção morde de mim, gente Toda entrevista que eu dou Todo mundo morde de mim Minha mãe, você já deu entrevistas Você tem mais de um milhão de pessoas Que te seguem Que te acompanham A que você Ao que você Delega Esse sucesso De ter mais de um milhão De seguidores Ao seu jeito Ao seu trabalho A atenção que você dá Ao que você é Ao que você diz Que é por isso Duda A minha missão de vida É amar as pessoas Eu falo que o meu trabalho É a minha missão de vida Porque ele proporciona isso A gente não vende um produto A gente vende o contato Com essa pessoa E o resultado desse produto No rosto Com amor Com carinho Com energia boa Porque se você não tiver Uma energia boa Um controle emocional É tudo Você vai num doutor Não precisa ser em mim Qualquer doutor Chegou emburrado por você Eu não volto Eu já sinto energia Ela fala pro cê Acho tão bonitinho É pro cê Da roça mesmo Que é mineira Da grota Da gêmea carioca É da grota mesmo Do queijo É do queijo Amadinha Então a energia É tudo A pessoa que não tem O controle emocional Que chega pra trabalhar Emburrado Nada vai dar certo Nada vai dar certo Na vida dessa pessoa Primeiro o trabalho Vai ter problema No rosto Na face Que você vai fazer da pessoa Em todas as outras áreas Né Até o lazer Dessa pessoa Vai ser ruim Ah vamos fazer Vamos sair daqui Vamos fazer um negócio Vamos Aí chega lá Ai não sei Que que é isso Que energia Que mana é energia Você tem total controle emocional Sobre as suas células Então nós temos que E a questão de opção Você pode ser triste ou feliz Opta e fala Hoje eu vou ser feliz Pronto acabou Não dê Vem pensamento ruim Muda Muda Vira a chave Vira a chave Pronto acabou Então o dia que você lembrou ali Pronto Tudo vai dar certo Agora você imagina A pessoa Igual você passou aquela tristeza Você não vai lembrar daquele nunca Do dia que você tava entubada Você vai sempre virar a chavinha Quando eu lembro hoje Eu lembro com gratidão Com gratidão Mas você lembra Mas vira a chavinha Você vai ficar vivendo tristeza O que que aconteceu com você Agora só pra encerrar Me conta Seu paciente na cadeira Porque ela pulou toda a história Gente Eu tinha um monte de perguntas pra fazer Mas eu deixei só ela contar Porque olha Ela morou nos Estados Unidos Ela fez Harvard Ela trouxe pro Brasil O credenciamento do Visa Line Que era já mundialmente reconhecido Pros famosos Tudo Ela foi a primeira brasileira Dentista A trazer esse credenciamento pro Brasil Ela não quer contar nada Ela quer falar que ela ama Todo mundo Principalmente ela Então Pra encerrar Eu quero saber o seguinte Paciente sentou no teu consultório Quer fazer pra você Eu acho que paciente Não tem coragem de falar não Pra você, né? É Eu gosto demais Igual eu te falei Eu vibro no coração das pessoas Eu nasci pra tocar O coração das pessoas E não é só por dinheiro não, viu gente? Eu valorizo mais o ser Do que eu ter Gente Conversei com Cláudia Doutora Cláudia Olha Cláudia Starling Esse nome chique, hein? Pois é Starling Estrela, né? Estrela 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 de Jesus Itabarinha Itabirinha Itabirinha Cláudia Prazer conversar com você Prazer também Eu também Amadinha Quando a minha irmã Falou Essa é a Amadinha Na cozinha Eu achei que Amadinha Era o nome dela Porque ela Abriu um sorriso Mas Amadinha É como ela se refere Aos queridos pacientes As pessoas que estão ao redor dela E é bom Olha, na real Você realmente é uma pessoa feliz E que consegue passar isso Pras pessoas Que Deus continue te abençoando E que você consiga Fazer com que tudo ao seu redor Sempre esteja na mesma energia Que você Obrigada Com essa entrevista E esse aprendizado E você vai falando E a gente vai Sabe, pensando Olha só Como realmente Tudo na vida É uma questão de escolha Ela escolheu ser feliz Obrigada E vocês Continuem acompanhando aqui Porque aqui é na real, gente Vocês querem mais realidade Do que isso?